E aí pessoal, mais um depoimento aqui, hoje vamos ver o que uma coreana estranhou no Brasil Então se vocês gostaram do vídeo, vocês já sabem, deixa o like, se inscreva no canal Ative o sininho das notificações para receber todos os nossos próximos vídeos Ah, e se você gosta de assuntos sobre a África, eu tenho um novo canal Um canal secundário Destaque Afro, lá eu trato sobre a África no geral Então se você gosta desse tipo de assunto, o link vai estar aí na descrição Vão lá, dê uma ajudinha nesse meu novo projeto Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ji Yoon e este vídeo é do Projeto Hallyu E todos os desejos de falar desse vídeo, já resolves ao canal da Ti E se vocês querem ver esse vídeo assim, completinho, sem nenhum tipo de corte, sem nenhum tipo de pausa O primeiro link na descrição Hoje, a pedida da Tamiris, eu vou falar um pouco sobre o Brasil As coisas que eu estranhei e coisas que são muito diferentes da Coreia Eu cheguei aqui no Brasil em outubro de 2016 Então faz mais ou menos 4 anos e 6 meses Que eu estou morando aqui no Brasil Então as coisas que eu achei muito diferentes aqui da Coreia Eu precisava pensar muito Porque com muitas coisas eu me adaptei E eu nem lembro como que eu sentia o que eu achava muito diferente daqui já Eu tentei relembrar, anotando Eu tentei relembrar desde o começo da minha chegada aqui Eu acho que as primeiras coisas que eu achei muito diferentes daqui São as coisas mais explícitas Por exemplo A maneira de cumprimentar as pessoas Aqui se abraçam e se beijam na bochecha Na Coreia realmente não tem esse costume de tocar nos outros Isso é um ato muito íntimo para os coreanos Então mesmo a maioria das vezes Mesmo entre os familiares A gente não se toca Caraca Não se toca quase nunca Na minha família Quando eu volto para a Coreia Depois, uma vez por ano Depois de muito tempo sem se ver Eu até abraço meus pais Mas meus pais me abraçam de volta Mas tipo daquele jeito meio Sem jeito Como isso não é um costume da gente Isso eu acho que foi um pouco estranho Para mim também Um pouco diferente Eu não sabia como abraçar uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida E até beijar na bochecha E até beijar na bochecha Tocar nos outros Isso no começo eu acho que foi um pouco estranho para mim Mas eu sempre gostava de dar carinho Mesmo na Coreia Então eu me adaptei Eu acho que rápido Eu acho que muita gente Eu acho que muita gente gosta de dar e receber carinho Então quando encontram isso muito assim frequente no Brasil Obviamente que se acostuma muito rápido É muito fácil se acostumar com carinho Tipo receber carinho e dar carinho É bastante fácil Do contrário Eu tenho que me segurar Para não fazer isso Para não abraçar as pessoas Em qualquer momento Eu tenho que me segurar na Coreia Cada vez que eu visito a Coreia De verdade Uma vez eu acho que faz três anos Eu voltei para a Coreia Para passar as férias lá Depois de ter ficado aqui no Brasil Por um ano e meio Não sei Aí eu estava na estação de trem em Seul Esperando umas amigas lá Eu encontrei um amigo da faculdade Por acaso Na estação do trem Que é uma estação enorme Então E Seul também é uma cidade muito grande Assim como São Paulo Então é muito raro Que você encontra alguém Por acaso assim E eu acho que eu não tinha visto ele Desde a faculdade Sei lá Muito tempo mesmo Eu fiquei muito Muito feliz Aí sem perceber Eu fui lá assim Tipo gritando Chamando o nome do meu amigo Tipo com os braços abertos Para abraçar ele Aí ele ficou assim Muito surpreso Pelo meu gesto Com certeza Aí recuou para trás Aí eu percebi que eu estava fazendo o gesto brasileiro Que eu não posso abraçar ainda mais o amigo Lá na Coreia Eu fiquei um pouco com vergonha lá Mas desde então Cada vez que eu volto para a Coreia Eu me seguro para não tocar nos outros Não dar carinho físico para os outros Caraca, mano Eu acho que tem hábitos Que realmente em alguns lugares Não são muito comuns Não faz parte dos costumes Mas existem hábitos que podemos adotar São hábitos, por exemplo, dar carinho É um hábito que acho que qualquer país Poderia adotar esse hábito muito fácil Então eu acho que existem hábitos realmente Que a gente pode adotar Principalmente esses hábitos brasileiros Que são bastante afetivos A gente acha que poderia adotar também Esse tipo de hábito É bastante legal Isso é coisa muito, muito diferente Eu acho E é muito óbvio E a segunda coisa Que era muito diferente para mim E realmente me assustava bastante no começo Com que eu já me adaptei Comparativamente muito rápido É o fato de que As pessoas na rua Se falam Quando eu saio para a rua Para resolver algumas coisas Num espaço fechado Com algumas pessoas Esperando alguma coisa Ou na fila As pessoas puxam As conversas Sempre Quase sempre Tipo as pessoas As pessoas na rua Até na rua Na calçada Também às vezes se falam Em uma situação parada E isso realmente Não acontece na Coreia Na Coreia Você não se fala Não fala com um desconhecido na rua Na fila Você puxa a conversa É uma coisa muito rara Então no começo Quando Alguém Puxava a conversa Além de eu não De que não entendia O português muito bem Eu não Reparava que a pessoa Estava puxando a conversa Comigo Então eu não Ou não respondia Ou me assustava Com medo Então Eu demorei um pouco mais Do que Aqueles cumprimentos Para me adaptar Com Essa cultura De estar a conversar sempre Das pessoas se falando Em qualquer lugar Mas aí De novo Como na Coreia Nunca Nunca É muito tempo Mas é Em geral A maioria das vezes As pessoas desconhecidas Num lugar Público Assim Não se falam No ano retrasado Eu Fui para a Coreia Depois de Dois anos Sem ter ido Então Fazia muito tempo Que eu não Fui para a Coreia Aí No dia que eu cheguei Na Coreia Eu cheguei no aeroporto Aí eu peguei As minhas malas Aí eu peguei O metrô Para chegar Na casa Da minha irmã Com essa sensação Muito esquisita Que depois De dois anos Eu Voltei Para O meu país Tudo emocionada Todo mundo Era coreano Ao redor Então Eu estava Meio emocionada Mas Dentro do metrô As pessoas Tipo Me olhavam De relance Mas Dentro desse lugar Vagão Tão quieta Ninguém Conversava Com ninguém Ninguém Tipo Falava Nada Para mim Eu fiquei Chateada Era óbvio Que Eles não Falavam Comigo Porque eles Não me conheciam Mas Tipo Se fosse O Brasil Já Tinha começado Uma conversa Aleatória Com as pessoas Lá Então Essa parte Eu acho Que eu me adaptei Também Que eu Tenho que Me readaptar Lá na Coreia De maneira Coreana Eu não sei Como explicar Isso De verdade Essa Essa cultura De que As pessoas Não se falam Na rua Mas tem Um certo Tipo De regra Invisível Um ar Meio Frio Que Faz você Não querer Falar com as pessoas Na rua Na Coreia Sabe Aqui Enquanto As pessoas Sempre tem Esse gesto Aberto De Responder As coisas Ou Reagir A Algumas Coisas Ao redor Enquanto na Coreia Está mesmo Percebendo Cientes De Do que Está acontecendo Ao redor Os coreanos Não têm Essa disponibilidade Esse ar De disponibilidade Eu acho Para responder Esse calor Do Brasil Eu acho Que Eu gosto Muito Mas Tem uma coisa Que Tem a ver Com Esse Segundo Aspecto Mas Uma coisa Um pouco Ruim Do Brasil E eu Achei ruim É que Os homens Soltando As palavras Na rua Para mim Tipo Gostosa Japa Larará E O Quiso No começo No começo Me dava Muito Medo Eu ficava Muito Muito Assustada E depois Com o tempo Eu comecei a ficar Com raiva Uma vez Eu até Xinguei De volta Em coreano Para eles Eu estava Muito Estressada E eu estava Andando na rua E tinha Uma construção E as pessoas Estavam Trabalhando Lá No Sei lá Segundo Terceiro Andar Da construção Aí começou A soltar Essas palavras Para mim Aí Eu comecei A xingar Em coreano De volta Para eles Porque Eu Não Aguentava Mais Mas Agora O que eu faço Ignorar Eu finjo Que eu não Ou 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 Eu Eu agradeço Até Já Já está Aprendendo A se acostumar Com essas coisas É realmente Porque Quando chegamos Num país Diferente Do nosso Obviamente Que a gente Vai Ter que Se adaptar A várias Coisas Que a gente Nunca Se deparou Antes Então É normal Que algumas Coisas Goste Algumas Coisas Ache Ruim É muito Normal Porque É um lugar Desconhecido Obviamente Você vai conhecer Várias Coisas Que você Nunca Teve Contato Com Então É Totalmente Compreensível É totalmente Compreensível A questão De ela Ter gostado De algumas Coisas Eu acho Que Ser assediada Na rua Muitas mulheres Não gostam Obviamente Muitas mulheres Não gostam Mas tem vezes Que os homens Por exemplo Não fazem Com aquela intenção De querer Realmente Assediar Às vezes É realmente É apenas Um elogio E as pessoas Ou as mulheres Que são elogiadas Podem estar Num momento Muito assim Não muito bom Então Acabam levando Aquilo A mal É totalmente Normal Porque tem Homens Que falam Ah Você sabe Que você É muito Linda Gostosa Na rua Tipo As pessoas Paleatórias Aí eu Agradeço Eu falo Que você Também É muito Bonita Quando eu Tenho Um bom humor Eu faço Isso Mas Essa coisa Não acontece Na Coreia Não É muito Diferente Mesmo Bom Essas coisas São As coisas Que Pareciam Muito Diferentes Na minha Chegada Aqui no Brasil E com o tempo Eu me adaptei Sem Grande Problema E agora E agora Tinha que Me esforçar Para lembrar Tem muitas Tem muitas Outras Coisas Que Eu anotei Aqui Mas Como já Passou 15 minutos Eu vou cortar O meu vídeo Aqui E eu vou Gravar Em outro Vídeo Então Muito obrigada Espero que Vocês Tenham achado Interessante Isso Para vocês Também Então Até Próxima Obrigada Como nós vimos Aqui A maior parte Das coisas Que ela Estranhou São Realmente Na parte Afetiva Eu acho Que o mundo Tem um Déficit Muito Grande De afeto Acho Que o Brasil É um Dos lugares Em que As pessoas Mais se Expressam Emocionalmente Do que Em outros Países Então Eu acho Que o mundo Está precisando Um pouco Mais de carinho E Vamos Aprender Isso Com os Brasileiros Espero Que tenham Gostado Do vídeo Não se esqueçam De deixar O like Se inscrever No canal Ativar O sino De notificações Para receber Todos os nossos Próximos Vídeos E fazer Patrícia Família Até o próximo Vídeo Foi